Música 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 Seu destino para mim Valeu muito! Muito bom! Pode puxar Uma gasolina é uma perna Pode pulado Pode pulado Pensa rio da raia Pensa rio da raia Pode puxar Pensa rio da raia Pode puxar Pensa rio da raia 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 O amor é meu sonho e meu amor é nada Óbvio, óbvio, óbvio Porque saiu da Bahia Bahia, Bahia, 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 Bahia 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 Bahia Bahia, Bahia Um menino que precisa de dinheiro Mas tô ganhando de só, só Eu tenho que ser bagadeiro Pois eu gosto muito De entrar sempre na moda E pro meu amor de belo Eu gosto de entrar as três modas Olha o banheiro Olha o banheiro Olha o banheiro Vai, Júlio! Olha o banheiro Bom mundo é bom comigo Até demais Vendendo bananas Eu também tenho meu cartaz Pois ninguém diz pra mim Eu sou o banheiro do mundo Ai, Fredó, ninguém diz pra mim Olha o banheiro Vai trabalhar, vagabundo Olha a banana Olha o banheiro